Esse é o dia 2 da nossa nova série de Blocks Fruit X E tem um problema nela, eu não tô sozinho Eu tô competindo contra o cara que tá evoluindo ali atrás, cara Esse daqui, o Pietrinho E eu não quero deixar que ele saia na minha frente de forma nenhuma Então eu já peguei as missões do Brutamonte, já ativei o nosso dobro de XP E agora chegou a hora da gente começar o farm Ó, ele já tá aqui já, cara A sorte dele é que ele não tá com o PP ativado, esse pilantra Não, na verdade eu acho que é eu que não tô com o PP ativado Eu vou tentar fazer isso Vamos farmar o máximo de Brutamonte? Vamos fazer o seguinte, eu vou ser da paz hoje Se ele não me bater, eu não bato nele Agora se ele vier atrás de mim, a gente vai ter que pegar aí na pancada Eu quero hoje sair dessa ilha Porque a gente só pode sair dessa ilha e ir pra outra Quando a gente derrotar o Bob, o Bug na verdade, o palhaço E parece que no nível 45 ele é desbloqueado A missão dele aparece pra gente Então o primeiro objetivo vai ser a gente conseguir chegar no nosso nível 45 Porque até agora eu tô, não, no 55 Até agora eu tô no 52 E tá faltando só mais um de XP E a gente vai passar de nível pro 55 Aí sim, é disso que eu gosto Já ganhamos mais algum de XP aqui Já bora colocar os status em tudo Ó, tem até o diamante escondido aqui, ó Um baú de diamante Beleza, agora a gente vai pegar a missão do Bob Porque eu já quero completar ela e já ir pra próxima ilha Porque o Bob vai dar muito dinheiro pra gente ir muito nível O único problema é que ele é um pouquinho forte demais, cara O dano que ele dá é absurdo Então eu vou tentar usar as skills da minha fruta que eu tenho E falando em skills, eu tô quase desbloqueando a próxima Que é a barragem de luz Tá, ele desviou, ele me acertou, tentou me acertar Mas eu desviei Beleza, bora dar os ataquesão nele Agora desviar do ataque dele, show É, cara, o bug ele não é tão difícil de ser derrotado não Tipo assim, ele é forte demais, tá? Isso eu não vou negar Mas desviando dos ataques dele, tá ótimo Aí a gente consegue tirar um dano muito grande dele Nossa, ele caiu em cima da minha cabeça Ah, ele me acertou em cheio agora Tá, vamos esperar ele atacar de novo Porque daí eu desvio Deixa ele atacar Vai, desviei Raio de luz E quando ele cair, eu pego ele na pancada Show A vida dele já tá menos da metade Se eu continuar assim, a gente consegue ganhar dele tranquilo Toma, mais um raio de luz Beleza, já chegou no vermelho Bora continuar assim que dá Só mais um tapa Boa Caraca, velho Já ganhamos o nosso passe livre Pra passar pra próxima ilha Quando recomendar A gente já tem direito de ir pra próxima Porque a gente já derrotou o bug Como não liberou ainda pra eu passar pra próxima ilha Por enquanto, eu não vou fazer nem com os Brutamontes, cara Eu vou derrotar os piratas Porque aí já recomenda pra ir pra próxima ilha direto É uma estratégia um pouquinho de rusher, né? Como se fosse speedrunner Pra gente já ir pra próxima ilha Vamos acabar com esses piratas aqui Nossa, acabei com os quatro ao mesmo tempo Se não tiver errado, tem um aqui atrás, né? Ó, tem um bem escondidinho aqui Tem outro aqui no cantinho também Vamos acabar com ele de uma vez E pra quem sabe, sabe, cara Aqui dentro tem um negócio escondido Tá, não é aqui dentro É em outro lugar Tá, é aqui Tem o Dark Step O professor dele Que dá pra gente comprar Quando eu tiver uns 150 mil ou 100 mil de dinheiro Uma coisa assim Que é o estilo de luta do chute O Black Lag Mas esse é só mais pra frente Por enquanto, isso nem vai dar pra gente usar Porque agora acabou de recomendar A nossa próxima ilha pra gente ir Que é aquela dali, ó Bem pra lá E eu já vou direto Pra gente nem perder tempo, cara Caraca, já a ilha é do deserto Agora que eu tô vendo Nossa, a gente tá bem rusher mesmo, hein? Lógico, já tô no nível 60 pelo visto Legal, eu não vou nem perder tempo Já vamos fazer o seguinte, ó Vou vir aqui Acertar o set home point E se eu não tiver errado Dentro dessa ilha aqui mesmo Tem um segredo escondido Dentro desse baú daqui, cara Tem um item aqui dentro A gente cai aqui dentro, ó A gente cai aqui Vem aqui pra trás Ah, mas eu precisaria de uma tocha, né? Não Aqui, ó Tem esse razão O que ele faz? Ahn... Você ainda tá pronto, mano É, ele me ensina alguma coisa Mas e ali, ó Tem um NPC escondido naquele lugar Pra quem não sabe Bom, e agora que a gente chegou aqui O nosso inimigo vai ser O bandido do deserto Só que a logia não vai funcionar com eles Na verdade, funciona Nossa, isso aqui é bem bom Pra ser sincero Porque a gente vai conseguir Farmar tranquilo com ele Porque a nossa fruta é logia Então a gente consegue ruxar tranquilo Só juntar aqui, ó Os quatro bandidos do deserto Um pertinho do outro E daquele jeitão De acabar com todos Um seguido do outro, cara Olha que show E o bom que a gente evolui de nível rapidão E eu não sou nem um pouco bobo Eu vou começar a pegar o dinheiro Que a gente olha pelas ilhas Pra começar a juntar E comprar as frutas As frutas vão ajudar muito a gente Até a gente conseguir pegar Uma leopardo Ou uma buda Que são duas frutas Que eu gosto muito A leopardo eu nunca testei Mas a buda já Legal, vamos juntar todos eles No mesmo lugar E fazer aquela mesma estratégia Infalível De acabar com eles Na espadada, cara Daquele jeitão E já completar a missão Direto Boa Evolvimos pro nível 64 E aí vamos pegar a missão de novo E não parar Porque a gente não quer perder tempo E eu já vou até ativar o PVP aqui Porque se o Pietrinho chegar aqui perto A gente já acaba com ele na pancada, cara Só que eu acho que ele vai demorar um pouquinho pra isso Ele tá um pouquinho atrasado Tá, vamos lá farmar então Vamos juntar os quatro bandidos do deserto Um perto do outro E eu já queria ir pra aqueles próximos lá, hein Só que eu acho que a gente tem que ter nível 70 pra isso Faz sentido Vamos juntar todos aqui então E eu tenho até alguns pontos de status pra evoluir Vou colocar em soco, em defesa E a bloco de fruta Ainda sobrou três Vamos colocar um em cada Um aqui, um aqui e um aqui Show de bola Ó, ganhei um item Um couro O que será que a gente vai fazer com esse couro? Não sei Depois a gente dá uma olhada Já bora farmar com esses quatro bandidos do deserto Aqui, Rapidex E ganhar muito de SP com eles A gente vai pro nível 67, né? 67 de ter feito Já temos mais nove pontos Três em cada Vamos sempre colocando equivalentes os pontos Pra não ficar bagunça E já já, cara A gente vai liberar De uma vez por todas A barragem de luz Da nossa fruta light E eu vou usar ela pra acabar com o Pietrinho Quando ele chegar aqui Porque ele nem chegou Já bora segurar todos aqui no mesmo lugar Pra gente já farmar com eles Pronto, tudo junto Já bora pegar aqui Conseguimos evoluir o nível, cara Sem precisar De completar a missão Isso é ótimo Quer dizer que a gente vai conseguir chegar no nível 70 já E já vamos poder partir pra os outros ninjas Bandidos, na verdade Que ficam lá na frente Só acabar com esses quatro daqui E a gente evoluiu pro nível 70 Ah, então não é nível 70 que desbloqueia A próxima É nível 75 pelo visto, então Bom saber disso E só mais um pouquinho de XP A gente já vai conseguir liberar a próxima Skill, digamos assim Da nossa light, cara E eu quero muito testar ela Porque parece que ela tá diferente agora Vamos farmar com esses pilantras aqui Não falta muito não Mesmo parecendo que é demorado Rapidinho a gente consegue chegar na próxima já É só a gente não desanimar, cara Porque em Blocks Fruit é muito isso Tem que upar, não tem que fazer Enquanto isso eu vou aproveitando os pontos Que a gente vai ganhando E já vou evoluindo nos três Vamos ver, vamos ver, vamos ver Falta só mais quatro Aparece aí, pilantras Eu acho que o Pietrinho não passou pra essa aqui agora Porque ele tá preso lá no bug Certeza que ele tá preso lá Pera aí que eu tô vendo ele voando pra lá O que ele tá fazendo ali, cara? Eu acho que ele quer vir pra cá, hein Ih, caiu na água Ah, ele foi esperto Pilantrinha Já chegou aqui Ó, já chegou me atacando Daquele jeitão Nossa, na hora certa Acabei de desbloquear a maestria Da nossa fruta light Já vou usar então O nosso barragem de reflexão nele Daqui de cima Toma Então o senhor acabou de chegar aqui na ilha do deserto Sai de perto aí do meu vídeo aqui, cara Sai de perto de você, rapaz Ai, ai Você tá muito forte Eu vou te dar só uma dica Vai lá marcar o checkpoint Senão você vai voltar lá na outra ilha Você mesmo E se você me derrotar Você vai ver, viu? Nossa, eu deveria nem ter te falado sobre isso Que você ia voltar pra lá Ah, agora você me falou Você me deu a dica Marcou o checkpoint lá? Então pronto Agora não tem mais nada que eu não preciso fazer com você Não, não, tô brincando Deixa eu te mostrar o ataque novo Que eu desbloqueei Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Você tá muito forte, cara Ninguém mandou você ser lento, cara Eu vou sair na frente agora Falou Falou Show, vamos continuar farmando Porque o nosso objetivo é chegar no nível 75 Ah, então esse pilantra roubou de propósito, meu bandido A sorte dele é que ele não ativou o PVP Cara, eu tenho que evoluir logo Ficar farmando que ele aqui vai ser muito chato Boa, farmei seis Falta só mais dois Vou deixar ele com aquele lá Enquanto isso eu vou com esse daqui no cantinho aqui, ó Quietinho, sem ele roubar Pronto, ficou faltando só mais um Eu vou roubar isso agora Roubei Ah, ele pegou o filho da mãe Mas só mais um nesse bandido do deserto E a gente passa por nível 75 Ele roubou de novo, cara Eu vou roubar aquele dele lá, ó Roubei Pronto, passamos por nível 75 Agora a gente pode dar um adeus pra esse lugar daqui Se bem que eu tenho mais pontos ainda, né É, eu tenho mais seis pontos Distribuí todos Agora vamos pegar a missão dos próximos Que vai ser o oficial do deserto Esse daqui vai ser um pouquinho mais complicado que o outro, tá Eles ficam bem aqui atrás Ó, só que tem um baú aqui que eu vou pegar, não sou bobo Beleza, aqui que ficam os oficiais do deserto E eles são nível 70, digamos assim Então a gente consegue formar com eles tranquilo O único ruim é que eles ficam bem distantes daqui Então a gente tem que ficar voltando, indo e voltando toda hora E isso é bem chatinho Mas em comparação aos bandidos do deserto A gente vai formar bem mais tranquilo Porque eles são bem mais fortes Então vão dar mais XP pra gente E tem esse fato também que são só seis Não são oito que a gente precisa derrotar Vamos só espiralizar e aparecer aí de novo Porque eles acabaram sumindo aqui Opa, já apareceu os dois ali Já bora chamar atenção só desses dois aqui E os outros deixa pra lá E já bora acabar com eles usando a espadona da Light mesmo Sem pensar em duas vezes Pronto Olha, nível 79 já Caraca, muito rápido E já bora pegar a missão aqui do oficial do deserto O que ele tá fazendo? Acho que ele queria me atacar ali, hein Ficar esperto com ele Que ele é bem ligeirinho Não, ele queria atacar os carinhos do deserto ali Entendi Então agora, sem pensar muito Bora voltar ali pra nossa missão Porque a próxima skill da nossa fruta É o chute de reflexão No nível 80 de maestria E por enquanto eu tô no nível 43 Então tem um chãozinho pela frente Pra trabalhar aqui no Blocksuits, hein Vamos juntar todas elas aqui? Todos eles que são oficiais do deserto E acabar com eles aqui sem pensar duas vezes E... Toma! É, o meu raio de luz não tá tão forte assim Pra usar ele Eu tenho que deixar ele mais forte do que ele tá agora É, os oficiais do deserto É bom farmar Só que o ruim é essa demora Pra eles aparecerem de novo Isso não é muito legal não Opa, já apareceu aqui um E apareceu outro aqui também Olhando bem Eu acho que a gente já vai chegar no nível 80, cara É, a gente vai completar a missão agora A gente foi pro nível 81 82 já Nossa! A gente já vai liberar a próxima ilha já já O bom é que nessa aqui não tem boss Então a gente consegue tranquilo Ah, ele ativou o PP Olha lá, ativou o PP Olha, ele quer brigar comigo Quer brigar, quer brigar Vamos esperar ele vir Eu vou deixar ele chegar perto aqui então Pra gente brigar Olha, espertinho Vamos usar aqui a nossa barragem de raio de luz Já pegar ele na pancara Cai dentro Nossa, ele tá espertinho também, cara Beleza, aqui tem um dano em cheio E a vida dele tá na vermelha Boa! Nossa, por pouco que eu não perdi, viu Ih, aqui tem outra coisa secreta Ah, aqui que a gente usa a tocha, né É verdade Eu lembro daqui Vamos continuar nossa missão Eu tô achando que no nível 85 A gente já vai desbloquear a próxima ilha Então eu quero fazê-la o mais rápido possível Eu vou precisar acabar com esses oficiais do deserto Duas vezes Eu quero até dar seis, né E assim a gente vai tirar na certeira Se eu realmente vou pra próxima ilha agora Porque se for, a gente tá muito rápido Vamos começar aqui com três em cada uma E com isso, a nossa amarecer da fruta Já foi pro nível 45 Tá pertinho do nível 80 Aqui é o Jute Reflexão O C, ó É o ataque que eu mais gosto Na verdade, o ataque que eu mais gosto É o Barragem do Raio do Céu É o ataque de longe Mais roubado da Light Quem sabe, sabe Então vamos completar essa missão aqui rapidão Pra ver se eu vou liberar a próxima ilha já direto Vamos ver nível 84 85 Não Nem passei pro nível 85 Que tristeza, hein Tá bom Ih, bate a cabeça ali Vamos pegar mais uma vez a missão do oficial do deserto E ele quer que ia brigar comigo, hein Vai gostar pra lá Legal, o meu dobro de XP vai acabar em dois minutos Eu tenho que correr Antes que a gente perca, eu não consigo chegar no nível 85 Vamos juntar todos os oficiais do deserto aqui Um pertinho do outro Cai dentro, oficiais Vambora, cai dentro Porque assim na tela podia aparecer os outros dois de novo Aí, já acabei com o tanto E evoluímos pro nível 85 E nada é desbloquear O que me leva a pensar Que vai ser só no nível 90 Ou 95 Que a gente vai pra próxima ilha Ih, parando pra pensar Tá perto, cara Tá bem perto Só que eu vou precisar de outro multiplicador de XP Porque esse aqui vai acabar já já Vamos aproveitar o máximo que dá desse aqui então, vai Vamos acabar com esse oficial do deserto Falta só mais um Vem cá você, cara Bora que o tempo tá acabando Tem um minuto e cinquenta segundos só Beleza Já upamos pro nível 87 Tá começando a ficar bom o negócio Vamos chegar no nível 100 em Rapidex A missão mais uma vez E agora que tá tudo equivalente aqui Os ataques O soco E a Blox Fruta Posso colocar dois em cada Vamos lá Vamos voltar pra lá Que o farm não acabou ainda Ah, é ruim que vai ter alguém pra atrapalhar agora E esse pilantra ficou fortinho agora, hein Vamos acabar com ele então É bom que a gente farma sozinho Se ele atrapalhar Nossa senhora, usou tudo de mim Toma Nossa, ele acabou comigo Pilantra Ah, mas isso não vai ficar assim Vamos deixar ele com a vida no finalzinho E agora pegar ele na paga Ah, ele embora Volta aqui Pou Nossa senhora, jogou bem Pronto, acabei com ele Vamos aproveitar antes dele voltar pra cá Pra farmar o máximo que der Porque ele vai querer ficar roubando os oficiais do deserto Que? Ele já chegou aqui Cara, a light é muito rápida mesmo, né Não tem como Beleza, falta só mais três oficiais pra gente acabar aqui Então vamos juntar todos no mesmo lugar Antes que o chato do Pieta apareça aqui de novo Senão ele vai ficar roubando as farms Tá, beleza Falta só mais uma Vai ser isso daqui Aí, chegando lá já rapidão aí Beleza Já conseguimos mais um de nível Porque o nosso dobo de XP acabou, infelizmente Pra eu não perder dobo de XP à toa Eu não vou usar mais um nesse vídeo Eu vou usar no próximo Porque a gente tem que ser inteligente Na hora de usar os dobo de XP Porque senão a gente gasta à toa, cara Então o que que eu vou fazer? Como eu tô pertinho de chegar do nível 90 ou nível 95 Eu vou ter que farmar o dobro agora Então eu vou parar totalmente de ficar brigando com o Pieta à toa Porque ele vai valer a pena Então deixa ele farmar quietinho ali Porque senão vai perder tempo Aí já spawnou um outro aqui do lado Vamos pegar ele Ó, ele quer que me atrapalhar Ó, tem um oficial Esconde de aqui no canto Vamos pegar ele Beleza, já foi um Faltam só cinco Mais um aqui no canto Beleza, tá faltando só mais quatro Vambora É, se bem que agora a gente tem dobo de XP Então não vai mudar muita coisa não A gente é mais rápido Agora é só farmar mesmo Até a gente aproximar ele Depois que eu chegar lá Eu vou ativar outro dobo de XP Ficou faltando só mais dois Ó lá, já até apareceu os dois Vamos pegar ele aqui E deixar com a vida baixa já Olha que filho da mãe, cara Roubou meu último Pronto Nossa, sou ruim que a gente tá evoluindo um nível por vez Ah não, eu vou ter que ativar outro dobo de XP Evoluiu um nível por vez É sacanagem, cara Eu tava evoluindo três mil por vez Nossa, e uma coisa que a gente não fez agora Foi tentar roletar a fluta Eu acho que eu vou tentar fazer isso agora Pra ver se a gente tá com sorte ou não A ilha dos mamacos fica nessa direção daqui Como eu tô com cem mil Eu vou gastar só uma vez Porque o dinheiro que eu vou juntar Vai ser pra gente comprar a nossa O primeiro estilo de luta no caso Então eu não posso estar gastando dinheiro à toa Se bem que tecnicamente eu vou gastar o dinheiro à toa agora Mas eu quero fazer isso Então não tem problema não Vamos tentar gerar a nossa primeira fruta oficial aqui na série Como a gente já começou com a light A gente não gerou nenhuma fruta até agora E agora eu tenho nível de dinheiro pra isso Vamos lá, tudo bem, sim E vamos ver que fruta que vem Ah, dá fumaça, cara Vamos armazenar essa fruta aqui então Porque lá mais pra frente Quando eu precisar despertar a light A gente já vai ter fruta de reserva E é bom, é sempre bom Atualmente eu tô no nível 95 Se não tiver errado A próxima ilha Ela vem no 95 no caso É, eu acho que eu fui pro lado errado, hein Ou não É, quase que eu fui pro lado errado Foi por pouco Mas é aqui, ó Bem aqui do ladinho A gente já tá ali já Eu acho que é no nível 95 sim Ou 90, não tenho certeza Então pra eu ter certeza Eu vou precisar ganhar só mais um de nível só Nossa, é pouquíssimo de espirma que eu preciso, cara Pouquíssimos mesmo Vamos pegar a missão aqui dele Oficial do deserto E já bora ir pra lá Vamos ver se no nível 90 A gente já tá liberado pra ir pro próximo Pra próxima ilha, no caso Tá, não evoluiu ainda Falta pouquinho pra gente evoluir Vamos continuar quem tá farmando com ele Olha o dano da Light Aumentou muito Tá, não subi pro nível 90 ainda Cadê, cadê eles, cadê eles Tá, ele tá aqui Show de bola Só mais três A gente vê Se no nível 90 eu vou passar de ilha Olha, ele me atacando de novo Filho da mãe Tá, já foram quatro Tá faltando só mais dois Opa, um aqui, ó Vem aqui atrás Falta só mais um Nossa, tá uma guerra Pra ver quem que farma quem aqui, cara Tá, o negócio tá estranho Aí apareceu dois, beleza E finalmente cheguei no nível 90 E apareceu a próxima ilha Já bora pra ela É, cara Eu não ter pego o double de XP Foi uma coisa muito ruim pra mim Só que ele vacilou aqui agora Olha, ele caiu na água Já bora direto pra próxima ilha Essa aqui se eu não tiver errado agora Eu não me lembro qual ele que vai ser Na verdade Não é a Skypie ainda A Skypie ela lá pro nível 13 A do gelo A do gelo A do gelo tem coisa boa Nossa, o haki Ah, eu não sou nem um pouco bobo Já vou pegar diretão aqui embaixo Os haki's pra gente Eles ficam aqui embaixo Antes de ir lá pegar o spawn É aqui, ó Com esse senhorzinho Ele vende pra gente O double XP Que é 10 mil Vamos prender ele Ah, é ele que está no haki? Ou não? Não, é ele que está no haki sim Beleza E por último ele tem O teletransporte, né Só que ele é 100 mil É bem carinho Então não vale muito a pena não E com ele a gente conseguiu O haki Que vai ser bem útil E o double XP Isso aqui vai ser mais útil do que parece Se dando o fato que agora A gente pode evoluir tudo aqui E acabou a brincadeira, né Vamos marcar o nosso spawn point Ativar o double XP E começar a farm insana de verdade Porque eu quero ficar Muito forte no block switch Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir